É isso aí, sertanejados! Mais uma vez, estou aqui atualizando as notícias do meio sertanejo sem enrolação. Só peço seu like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Galera, olha só, uma notícia no começo do dia preocupou os fãs da dupla Bruna e Marrone. No início de fevereiro, Marrone fez uma cirurgia plástica com foco no nariz, o que foi noticiado em vários veículos de comunicação e imprensa. A cirurgia sem grandes riscos foi realizada com sucesso e o cantor foi para casa se recuperar. Porém, o sertanejo passou por um grande susto durante seu pós-cirúrgico, quando ele já estava em processo de recuperação, ainda na cidade de São Paulo. Segundo informações, a pressão do cantor chegou a 18, após ele ter um ataque de pânico, sendo necessário voltar ao hospital às pressas para ser atendido. Como vocês sabem, o Marrone também teve uma queda de helicóptero, onde ficou traumatizado, tem ataque de pânico, ficou com medo de voar. A notícia circulou rapidamente pelas redes sociais e preocupou todo o país. Afinal de contas, o coronel, como é chamado, é um dos cantores mais queridos pelos fãs de sertanejo e de música de uma forma geral, além dos famosos memes que circulam por aí. Para tranquilizar a todos, o jornalista Léo Dias, do site Metrópolis, procurou assessoria de imprensa da dupla que garantiu que foi mesmo um grande susto, mas que o parceiro do Bruno já está em casa em Goiânia, e mais calmo, passa bem após 15 dias em São Paulo. Desejamos melhoras ao Marrone, uma notícia boa então após o susto, né galera? Obrigado pela companhia de vocês, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!